Legendas por TIAGO ANDERSON Casarão de Água Verde, meus mistérios vão cantar Gritos na escuridão, correntes a arrastar Vendas e assombrações, nas noites a vagar Segredos enterrados que ninguém quer revelar Uma família do poder reinava Com terras e riquezas a todos dominava Trabalhos na lavoura, suor e escravidão Histórias de sofrimento, ecoam pelo salão Casarão de Água Verde, meus mistérios vão cantar Gritos na escuridão, correntes a arrastar Vendas e assombrações, nas noites a vagar Segredos enterrados que ninguém quer revelar Revelar Uma família do poder reinava Com terras e riquezas a todos dominava Trabalhos na lavoura, suor e escravidão Histórias de sofrimento, ecoam pelo salão Casarão de Água Verde, meus mistérios vão cantar Gritos na escravidão, correntes a arrastar Vendas e assombrações, nas noites a vagar Segredos enterrados que ninguém quer revelar O silêncio da noite, sussurros vendo além Sombras que se movem no vai e vem Histórias de terror, que o povo sempre conta Fazendo casarão, um lugar que assombra Casarão de Água Verde, meus mistérios vão cantar Gritos na escravidão, correntes a arrastar Vendas e assombrações, nas noites a vagar Segredos enterrados que ninguém quer revelar O homem é do lar Cri zentos enterrados que ninguém quer revelar Enseguidação, os mistérios vão cantar Gritos na escravidão, correntes a arrastar Vendas e assombrações, nas noites a arrastar E assim a lenda vive, procura-se um lugar Casarão de Água Verde, sem menos assombra O__O de Água Verde, sem menos assombra Legenda por Sônia Ruberti